Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, versículos 23 e 24 Às vezes, as pessoas tentam usar Deus para obter ganhos pessoais. Elas invocam o nome de Jesus Cristo quando precisam de algo das pessoas que creem nele. Políticos são muito conhecidos por isso. Quando as eleições se aproximam, de repente começam a falar sobre a fé que tem em Deus ou quão importante é a fé para eles. E aparecem fotos de políticos congregando nas igrejas. Mas eu procuro olhar para o histórico das decisões passadas dos políticos para ver como eles estão se colocando em questões que são importantes para mim como seguidor de Jesus Cristo. A retórica religiosa não vai apagar essas decisões. Eu gosto do que Abraham Lincoln falou. Ele disse, Minha preocupação não é se Deus está do nosso lado. Minha maior preocupação é estar do lado de Deus. Políticos não são os únicos que usam Deus. Pessoas que trabalham com vendas também o fazem para realizar vendas. Talvez até tenham seus cartões de visita impressos com um símbolo cristão ou um versículo. Eu não critico isso. Se o fazem, é porque querem glorificar a Deus através de seus negócios. Mas aqui está o que eu diria a pessoas que fazem isso. Por favor, façam seu trabalho direito. Francamente, pessoas também podem usar sua fé para ganhar um emprego. Para então realizar um trabalho medíocre. O ponto é, fazer o que você está fazendo para a glória de Deus. E então você terá condições de compartilhar a sua fé. O testemunho estará num trabalho que é bem feito. Então, se você repinta casas, faça-o para a glória de Deus. Se você frita hambúrgueres, faça-o para a glória de Deus. Se você for um encanador, médico, administrador, professor, advogado, engenheiro, ou realizar o tipo de trabalho que for, faça-o para a glória de Deus. Mas não use Deus para obter algo de alguém. Ao invés disso, deixe Deus usar você. Obrigado. 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 Obrigado.